Pada, 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 p Se você não me suporta e quer me ver Nas profundezas do inferno, que me importa O que gosto, o que não gosta, não vou me preocupar Que me importa, que me ache mentiroso e vagabundo Estou morrendo de rir Pode dizer hoje eu bebi Bebi na sua intenção Mas pode dizer hoje eu bebi Bebi na sua intenção Que me importa, o que gosto, o que não gosta, não vou me preocupar Que me importa, que me ache mentiroso e vagabundo Estou morrendo de rir Pode dizer hoje eu bebi Bebi na sua intenção Mas pode dizer hoje eu bebi Bebi na sua intenção Pode dizer hoje eu bebi Bebi na sua intenção Mas pode dizer hoje eu bebi Bebi na sua intenção Para viver um grande amor Faria Todo e qualquer sacrifício Faria São os ossos do ofício Sabia Para viver um grande amor Faria Todo e qualquer sacrifício Faria São os ossos do ofício Sabia Saí Sexta-feira da paixão Pedi Ao amigo um gole de café Perguntou pelo jornal Sorri Um sorriso que não convenceu Deu-lhe um beijo e desapareceu Pela porta Pela porta principal Segura Para viver um grande amor Faria Todo e qualquer sacrifício Faria São os ossos do ofício Sabia Para viver um grande amor Faria Todo e qualquer sacrifício Faria São os ossos do ofício Sabia Saí Sexta-feira da paixão fugiu Na bagagem Na bagagem levou sua fé Um vestido e um colar Deixou Um recado com explicação Um retrato de recordação Não deu bola Não deu bola pro azar Para viver um grande amor Faria Todo e qualquer sacrifício Faria São os ossos do ofício Sabia Para viver um grande amor Faria Todo e qualquer sacrifício Faria São os ossos do ofício Faria Sabia Para viver um grande amor Faria São os ossos do Om 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 Vou ver Madalena Vou ver Madalena Mulhera rosa, branca tropical Me deixou saudade, meu jardim suspenso, fundo de quintal Vou entre as palmeiras Vou entre as palmeiras Senti Madalena de cabelo solto lá nos areias Te abraça João e vem cá E na Guarinha vão Te abraça João e vem cá E na varinha eu vou, te abraça João e vem cá E na varinha eu vou, te abraça João e vem cá E na varinha eu vou, te abraça João e vem cá Quando meu corpo sai Minha alma não vai lhe deixar Um dia a dia feliz É um amor de mulher Um almoço, um jantar Quando meu corpo sair Os meus versos vão continuar Sou um eterno aprendiz Vou viver pra morrer Aprendendo a te amar São os cabelos brancos Que falam de sabedoria É na mulher que o homem Encontra a sua alegria És a chave da porta Que abre o reino dos céus É a cabrocha de alta linha De quem falou Noé Quando meu corpo sai Os meus versos vão continuar Sou um eterno aprendiz Vou viver pra morrer Aprendendo a te amar São os cabelos brancos Que falam de sabedoria É na mulher que o homem É na mulher que o homem Encontra a sua alegria És a chave da porta Que abre o reino dos céus É a cabrocha de alta linha De quem falou De quem falou Noé São os cabelos brancos Que falam de sabedoria É na mulher que o homem Encontra a sua alegria És a chave da porta Ainda é a chave da porta Ora, se tratando de você Tudo é possível Por mais que pareça incrível Aconteceu Você tá querendo o meu Mas pra levar Antes vai tomar Um suador Não vou entregar meu ouro pra quem nunca mereceu A estrada é longa e cheia de curva Tiro o cavalo da chuva, ainda não venceu O meu é meu, o seu é seu Mas se você quiser misturar Eu faço um pacto, eu faço um pacto Sou paciente, posso esperar Eu faço um pacto, eu faço um pacto E leve o meu recado pra patota Quando ele bater a bota eu entro no cacau E leve o meu recado pra patota Quando ele bater a bota eu entro no cacau Ora se tratando de você, tudo é possível Por mais que pareça incrível, aconteceu Você tá querendo o meu, mas pra levar Antes vai tomar um suador Eu não vou entregar meu ouro pra quem nunca mereceu A estrada é longa e cheia de curva Tiro o cavalo da chuva, ainda não venceu O meu é meu, o seu é seu Mas se você quiser misturar Eu faço um pacto, eu faço um pacto Sou paciente, posso esperar Eu faço um pacto, eu faço um pacto E leve o meu recado pra patota Quando ele bater a bota eu entro no cacau E leve o meu recado pra patota Quando ele bater a bota eu entro no cacau E leve o meu recado pra patota Quando ele bater a bota eu entro no cacau É de nicocó É de conveniência que é bom Que não dá doença Eu não sou de ferro, eu não sou de aço Mas nesse carnaval eu vou virar bagaço É, é de nicocó É de conveniência que é bom Que não dá doença Eu não sou de ferro, eu não sou de aço Mas nesse carnaval eu vou virar bagaço Ai, ai Se você não vai, se você não vem Se você não quer, eu vou Se você não tem, se você não dá Se você não dá, eu tô Bandeio de tanto cansaço Mas eu me satisfaço nesse carnaval É, é de nicocó É de conveniência que é bom Que não dá doença Eu não sou de ferro, eu não sou de aço Mas nesse carnaval eu vou virar bagaço Ai, é de nicocó É de conveniência que é bom Que não dá doença Eu não sou de ferro, eu não sou de aço Mas nesse carnaval eu vou virar bagaço Ai, ai Se você não vai, se você não vem Se você não quer, eu vou Se você não tem, se você não dá Se você não tá, eu tô Bandeio de tanto cansaço Mas eu me satisfaço nesse carnaval Tchau, tchau Uau! Pior não pode ser Doer mais que doer, não vai doer Pior não pode ser Doer mais que doer, não vai doer Quem tem com o que me pagar, não me deve nada Reconheça que o mundo é pequeno e só tem uma estrada Diante das perspectivas, um dia vamos nos cruzar E aí quero ver se você tem coragem de me encarar Doer mais que doer, não vai doer Pior não pode ser Doer mais que doer, não vai doer Pior não pode ser Doer mais que doer, não vai doer Se eu apostava a favor, você era conta Só mesmo quem não te conhece é que te conta Diante das perspectivas, um dia vamos nos cruzar Doer mais que doer, não vai doer Pior não pode ser Doer mais que doer, não vai doer Pior não pode ser Doer mais que doer, não vai doer Se Deus desse asa à cobra, tirava o veneno Tirava o veneno Concordo que estou precisando é de um contraveneno De um contraveneno Você criatura de Deus está desperdiçando tanto amor A sua conduta atrivida me deixa doente Você penetrou nas entranhas do meu pensamento Do meu pensamento Fui presa em flagrante delito no seu pensamento Do seu pensamento Você criatura de Deus está desperdiçando tanto amor A sua conduta atrivida me deixa doente De unhas e dentes quis fugir dessa empreitada Mas o danado do amor me prendeu De unhas e dentes me tranquei Com sete chaves Mas o danado do amor me prendeu Se Deus desse asa à cobra, tirava o veneno Tirava o veneno Concordo que estou precisando é de um contraveneno De um contraveneno Você criatura de Deus está desperdiçando tanto amor A sua conduta atrivida me deixa doente A sua conduta atrivida me deixa doente Você penetrou nas entranhas do meu pensamento Do meu pensamento Fui presa em flagrante delito no seu pensamento Você criatura de Deus está desperdiçando tanto amor A sua conduta atrivida me deixa doente De unhas e dentes quis fugir dessa empreitada Mas o danado do amor me prendeu De unhas e dentes De unhas e dentes me tranquei Me tranquei com sete chaves Mas o danado do amor me prendeu Se Deus desse asa à cobra, tirava o veneno Tirava o veneno Concordo que estou precisando é de um contraveneno De um contraveneno Você criatura de Deus está desperdiçando tanto amor Eu dou a mão na palmatória Diante das circunstâncias me apavorei A cada instante, a cada hora Me sinto enamorado como um colegial Eu caí dentro de uma armadilha que eu mesmo arrumei Malandro demais, me atrapalhei Cansaram de me avisar Não perdi por esperar E eu me gabando que nunca ia me apaixonar Eu dou a mão Eu dou a mão na palmatória Diante das circunstâncias me apavorei A cada instante, a cada hora Me sinto enamorado como um colegial Eu caí dentro de uma armadilha que eu mesmo arrumei Malandro demais, me atrapalhei Cansaram de me avisar Não perdi por esperar E eu me gabando que nunca ia me apaixonar Eu dou a mão Eu dou a mão na palmatória Diante das circunstâncias me apavorei A cada instante, a cada hora Eu dou a mão na palmatória Eu dou a mão na palmatória Eu dou a mão na palmatória Foi lá no cais da Bahia Que eu conheci Saluanda Que eu conheci Saluanda Chorando na beira d'água Chorando na beira d'água O seu João marinheiro Que foi pro mar E não voltou Oh lala ilaila Oh lerê Oh lala ilaila Oh lará Oh lala ilaila Oh lerê Oh lala ilaila Oh lará Foi nas praias de Amaralina Eu vi Camarão sentado Falando da vida alheia Olá camarão malvado Nas praias de Amaralina Eu vi Camarão sentado Falando da vida alheia Olá camarão malvado Oi Tango lá eê Tango lá eê Tango lá eê Camarão Tango lá eê Tango lá eê Tango lá eê Camarão Tango lá eê Camarão Tango lá eê Camarão Oi, menina, me dê uma prosa Oi, não faça doce, menina De cor de rosa Tangolaê, tangolaê, camara Tangolaê, tangolaê, camara Tangolaê, 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 camara Tangolaê, tangolaê, camara Não pense duas vezes, se quiser fazer Não corra duas léguas, se quiser chegar Não chegue duas horas, se quiser comer Nem leve dois cruzeiros, se quiser gastar Não leia dois avisos, se quiser saber Não guarde dois recados, se quiser lembrar Não tome dois calmantes, se quiser sofrer Nem conte a dois amigos, se quiser guardar Não durma duas noites, se quiser viver Não beba duas doses, se quiser rodar Não fique dois minutos, se quiser me ver Nem tenha dois amantes, se quiser gostar Não, 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 não Lá, 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 lá Não leia dois avisos, se quiser saber Não guarde dois recados, se quiser lembrar Não tome dois calmantes, se quiser sofrer Nem conte a dois amigos, se quiser guardar Não durma duas noites, se quiser viver Não beba duas noites, se quiser rodar Não fique dois minutos, se quiser me ver Nem tenha dois amantes, se quiser gostar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Cada um é que sabe onde dói E onde o sapato lhe aperta Faz injustiça quando diz Que é quase certo o fracasso se mete o nariz Cada um é que sabe onde dói E onde o sapato lhe aperta Meu coração ainda agradece Quando se ama um feio bonito parece Fica de bem com a vida Que deixo meu time no campo e jogo a partida até terminar Fica de bem com a vida E logo terás que a ferida que tanto maltrata vai cicatrizar Cada um é que sabe onde dói E onde o sapato lhe aperta Meu coração ainda agradece Quando se ama um feio bonito parece Fica de bem com a vida Que deixo meu time no campo e jogo a partida até terminar Fica de bem com a vida E logo terás que a ferida que tanto maltrata vai cicatrizar Fica de bem com a vida Fica de bem com a vida Fica de bem com a vida E deixo meu time no campo e jogo a partida até terminar Fica de bem com a vida Fica de bem com a vida E logo terás que a ferida que tanto maltrata vai cicatrizar Fica de bem com a vida